Oi gente! Hoje eu trago para vocês a receita de um bolinho de banana muito fácil de fazer. Então vamos lá! Para começar, a gente amassa duas bananas bem maduras. Agora, eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os ingredientes e medidas. Logo em seguida, a gente coloca uma xícara de água e uma xícara de aveia em flocos. Uma pitada de sal e duas colheres bem rasa de açúcar demerara. Se a sua banana estiver bem madura, bem docinha, não precisa colocar o açúcar. Ele é opcional. E logo em seguida, eu coloco uma colher de pasta de amendoim bem cheia. Eu coloquei um pouquinho de uva passa amarela, mas você pode botar gotas de chocolate, castanha, qualquer outro ingrediente da sua preferência. Coloquei um pouquinho de canela e uma colherzinha de fermento de bolo. Então é só mexer tudo e a nossa massinha já ficou pronta. Aqui eu usei as forminhas de silicone, para ficar tipo cupcake. Mas se você querer fazer assar direto numa forma, também dá super certo. Vai ficar um bolinho maior, né? Então aqui, para falar a verdade para vocês, deu certinho sete forminhas de silicone. Essa quantidade de ingrediente. Então aqui eu coloquei um pouquinho da massa, coloco mais umas rodelinhas de banana no meio. E depois eu coloco o restante da massa em cima. Então, como vocês podem ver, deu certinho sete formas. Foi uma vermelhinha ali de abelhuda no meio. E aqui eu levo para o forno, 180 graus por 20 minutos. Então aqui, gente, tem que esperar o bolinho esfriar para tirar da forminha, tá? Aqui ele está assado, ficou bem cheiroso. Nessa segunda opção aqui, eu passei um pouquinho de pasta de amendoim por cima. E nesses outros três, eu vou colocar um pouquinho de leite em pó. Então esse foi o nosso cafezão de domingo de tarde. Um bolinho fit de banana com aveia. Muito fácil de fazer. E fica super gostoso. Então é isso, gente. É uma receita muito fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Aperta o like para ajudar o meu canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. E até a próxima.